Um, dois, três palavrinhas! Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 você não pode entrar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, senhor, ó, vem em mim morar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 você não pode entrar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, senhor, ó, vem em mim morar Sim, senhor, ó, vem em mim morar Sim, senhor, ó, vem em mim morar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Sim, senhor, ó, vem em mim morar